Música Trabalhar de forma integrada os aspectos econômicos, sociais e ambientais é o grande desafio para o uso sustentável e conservação dos recursos naturais do Cerrado. Em Minas Gerais, na região de Uberaba, o Bacurau do Rabo Branco é uma ave ameaçada de extinção que virou símbolo do projeto da ANGAR, apoiado pelo CPF e o IEB para a criação de uma unidade de conservação que pode evitar o desaparecimento de outras 50 espécies e proteger as bacias dos rios Claro e Uberabinha. A região do alto custo do rio Uberabinha, junto com a região do alto rio Claro, é uma das regiões mais importantes para a conservação da biodiversidade hoje do Brasil. Tanto que ela é considerada prioritária, tanto pelo governo de Minas Gerais, quanto também pelo Ministério do Meio Ambiente para a Biodiversidade. Então são áreas muito importantes para a economia e para o desenvolvimento socioeconômico, como também para a biodiversidade. Nesse local, ocorre uma espécie muito ameaçada de extinção, globalmente ameaçada, nacionalmente ameaçada, que é o Bacurau do Rabo Branco. O nome da espécie é Hidropsales cândicas. É uma espécie que só ocorre no cerrado. No Brasil, hoje, ele só tem duas populações, uma no Parque Nacional das Emas, entre Goiás e Mato Grosso do Sul, e a segunda aqui, em Uberaba, foi descoberta em 2017. A Angá, a partir do ano passado, começou a trabalhar uma proposta, uma criação de um consórcio das águas na região do alto custo dos rios Uberabinha e Claro, que seria ter uma cooperação intersetorial, ou seja, poder público, o setor produtivo e a sociedade civil que pudesse sentar na mesa, dialogar para que todas as atividades produtivas aqui pudessem trabalhar em conjunto com a sustentabilidade. A parte ambiental não pode ser destruída pela questão econômica, a parte social não pode ser empobrecida, de repente, por uma má utilização econômica. A Angá, ela trabalha nessa perspectiva e hoje trabalhando muito com a questão dos conselhos de política pública, como no caso dessa região aqui, que recentemente nós apresentamos uma proposta para criar uma unidade de conservação para o governo de Minas Gerais, para a Prefeitura de Uberaba, por exemplo, pela importância estratégica para a biodiversidade, como também para a oferta hídrica. O investimento do CPF nas agroflorestas e nos produtores locais é fundamental. Nós estamos no Triângulo Mineiro, servido por dois grandes rios, que é o Paranaíba e o Grande, que se juntam no pontal do Triângulo Mineiro para criar o rio Paraná. E com toda essa abundância de água, nós estamos sofrendo crises hídricas. Por quê? Por várias razões. A primeira e principal dela é porque nós não estamos focando na governança intersetorial. Nós precisamos nos sentar, nós precisamos nos reunir e achar soluções. O Ministério Público vê com muito bons olhos, inclusive apoia firmemente a iniciativa de se fazer um zoneamento para identificar as áreas de vulnerabilidade e as áreas de produção. O que nós chamamos de zoneamento ambiental produtivo ou zoneamento econômico e ecológico. Porque nós tendo a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão, seja de produção, seja de defesa ambiental, nós temos como delimitar áreas onde é necessária a proteção. Por exemplo, uma área que seja uma recarga de manancial. E as áreas que têm aptidão para produção, serem otimizadas. Essas áreas, elas são muito importantes. Elas são muito importantes porque é a nossa garantia de volume e água com qualidade. Temos uma das melhores águas do Brasil, graças a todo um trabalho intenso das nossas equipes e graças a estas áreas importantes de recarga como aqui estamos. Eu acredito que para que esse trabalho de recuperação que o DEMAI desenvolve, para que ele seja perpetuado, a gente precisa de duas coisas. Educação e unidades de conservação que possam nos garantir isso. Porque de nada nos adianta recuperar, de nada nos adianta fazer um acerco e delimitar para a proteção se a gente não tiver a consolidação desta área. E as unidades de proteção ambiental, elas vêm consolidar todo esse trabalho, todo esse empenho, o investimento feito. A criação de um AUC, a implantação de uma AUC, ela não vai ameaçar o desenvolvimento. Ao contrário, ela vai garantir a continuidade desse desenvolvimento. IEB e CPF apoiando a expansão da rede de áreas protegidas no Cerrado para garantir a proteção de espécies ameaçadas e os serviços ambientais. Abertura 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 Obrigado.